Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês, ó, só pra mostrar pra vocês esse porta alfinetes aqui que eu fiz, ó. Aqui ficou a parte de trás, aqui ficou a parte da frente. Aí, ó, você pega o alfinetinho, né, tá costurando, pronto. Coloca aí. Eu tinha esse potinho aqui, que eu tinha comprado até na Avon faz muito tempo, e aqui eu coloco os alfinetes, né, aqui dentro. Aí eu peguei e vi esse modelo aqui, que foi essa parte pretinha aqui que eu vi, eu achei tão bonitinho, uma ideia de uma colega na internet, ou no Facebook. Aí eu peguei e resolvi fazer, que eu achei tão bonitinho, ficou bem bacana, né? Aí, ó, ao invés de colocar aquele palito assim no meio dele, eu achei mais interessante colocar aqui dentro, porque aí eu uso o pote, né, uso aqui os alfinetes, o que eu não tiver usando eu coloco aqui embaixo, né, fica tipo um, um, esqueci o nome agora, pra gente colocar o que tiver muito alfinete, coloca outros aqui, os que tiver usando você deixa aí. É só uma ideia, uma dica pra vocês. Esse aqui eu fiz ele de feltro, caseei, e fiz a sainha com o restinho de franzida, com o pedaço de renda que eu tinha, e aqui embaixo eu coloquei outro pedacinho de cetim, pra ficar mais charmoso. Então é isso aí, só pra dar uma dica pra vocês, que usam muito alfinete, essas coisas, só pra guardar agulhas, tá bom? Beijo, tchau!